Ah, eu não vou te sentar o quê? Eu não sei que fui eu! Ah, a primeira vez é ela que eu vou fazer daqui! Relaxa, gatinha! Deixa a minha vida me fria! E põe a culpa no Marcelo de novo, né? Ah, mas eu não vou assumir a culpa dessa fechação, não! Porquê não? Desculpa que ele me engana! Ei, ei! Então, faz o piquelês, piquelês! Tua mãozinha! Agora, sinta! Cuidado porquê! Ei, ei! Pois faz o piquelês! Coitado! Coitado de pico! Que já tô avisado na coordenação! Ó! Ai, eu vou acelerar da escola! Eu vou mais lembrar a música que ele pousa na cabeça dele! Desculpa, hein? Eu vou acelerar da música que ele pousa na cabeça! Não, eu tô acelerando em mim! É ele aqui! Deixa ele lá! Deixa ele lá! Deixa ele! Deixa ele lá! Até ele tá falando pra você descer esse pro lado! Já tá tudo certo entre a gente, né? Marcelo! Então... Vamos já! Voltar pra aula, desculpa! Desculpa, hein! Desculpa! 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 Desculpa!